Fala galera! Beleza? Professor, bem-vindos a mais um vídeo E bom, véi, saiu a torre da sua agora de manhã, maluco Véi, maluco, muita coisa boa Bora que bora Bom, a primeira coisa é sobre a questão do menu dos desafios Nós vamos chegar lá, vou deixar isso aqui pra depois Porque isso aqui é grande, tá? Tiveram algumas melhorias sobre a batalha de assalto Sobre o registro de defesa, isso é bem legal Interessante, porque na real você agora vai conseguir Ter o log das suas últimas defesas Até mesmo antes de você colocar a defesa Se eu não me engano, posso estar enganado também Mesmo que termine a batalha de assalto Na próxima batalha você ainda vai ter o log daquela defesa Então, por exemplo, o líder está com dificuldade de escolher qual a defesa está boa Ele consegue ver o log daquelas defesas Então ele pode decidir em base nisso também Bem legal, bem legal Isso é importante, quanto mais feedback você ter do jogo É sempre importante Bom, uma coisa que também foi muito melhorada Em relação às porcentagens, né? Do jogador teve Se eu não me engano, você vai conseguir Ver entrando aqui na arena Acredito, eu posso estar enganado Eu não sei se na classificação vai aparecer Ou se nas nossas aqui Pera aí, deixa eu achar aqui Achei Basicamente a arena mundial, né? Ficou igual a arena aqui Falaram que fizeram algumas outras mudanças também Interessante, interessante Basicamente pra saber como é que ficou, né? Os seus recordes Como é que funcionou, né? Suas últimas RTAs, suas últimas classificações também Bacana, bacana, bacana Isso é importante, isso é importante O da arena eu não entendi muito bem O que eles falaram que mudou também Eu era a arena e caguei Foda-se Bora pro que mais importa aqui Pelo menos a mim, né? Ao meu ver, o que mais me chamou atenção Não é você, não? Para de me trollar Aí Maluco Isso daqui Olha que coisa linda Vamos lá Vamos começar primeiro sobre as funções Maluco Vem, quem tá no early game Vive chorando Ah, mas os conteúdos é tudo valente em game, véi Acabou Não tem como mais se chorar, véi Tem tudo simples e prático pra você Por exemplo Você começou a fazer um mob, né? Um 4 estrelas Até mesmo pra fusão Você já ganha as essências dele insta, véi Tá fazendo Veromos Tá querendo passar aquele 4 estrelas Pra poder fazer um Veromos Ou fazer qualquer outro mob, véi Você já ganha a essência Tá tudo lindo Tipo assim Entregue E de brinde Você começa a ganhar os mobis Que fazem o Veromos Olha isso daqui, véi Mais do que nunca, véi O Veromos tá entregado assim De mão beijada pra você Não tem mais Leroyero Além de tudo Quando você terminar isso tudo Você ainda ganha o Yeti Você não precisa nem fazer A Secret Anjo Olha isso Além de tudo Quando você continua, né? Fazendo Veromos Você ganha, né? Você termina de fazer as fusões Você ainda tem as Undines Você tem o... As Sucubus E o Vampiro Que você vai ter que fazer mesmo, né? Então você vai começar a ganhar Essência Alta Você tem alguns prêmios com o Dini Que são os Reis Anjos Que é pra poder te ajudar A subir os maus de leve Mais rápido, né? A Sucubus Você ainda ganha uns Rainbow Monster Pra te ajudar A passar os maus de essas estrelas E a melhor parte, véi Você fez a fusão de Frit, maluco Free Set De Violent, véi Maluco Não tem mais desculpa Você já ganhou um set de Violent Free Do Free Eu só não sei se ela é 6 estrelas 1, 2, 3 4, 5 Ok, acredito que seja 5 estrelas Mas, pô Me ajuda aí 5 Runas Violent Legend Já É um set de entregada Mão beijada Eu acho que você pode até rolar De fazer um Veromus Pra ver se a gente pega uns set bônus aqui Não sei, não sei A gente vai ter que testar Bom, vamos lá Isso daqui É outra coisa Que ajuda tanto o Healy Quanto o Mead E o Late Game É claro que o Late Game Vai se beneficiar mais aqui Porque ele vai conseguir fazer essas missões E ganhar mais rápido, né E ganhar mais prêmios Ok Mas, foda-se Você também que tá no Healy Game Também vai chegar nesse ponto E também vai conseguir ganhar o prêmio Né Não tem porque ficar abafado com isso Vamos lá, vamos lá Primeira coisa Fazer os dragões, né Não tem muito mistério isso aqui Faz o dragão Depois faz o dragão no alto Depois faz o dragão mirando Mas já repararam nos prêmios Maluco Maluco Nós temos aqui 100 cristais A começar por aqui E aqui um 7 Vanity Que pelo que eu entendi É 6 estrelas aqui Diferente do outro Então Free 7 Vanity Roxo 6 estrelas Maluco Pode vir Muita coisa boa aqui Mas não é pouca bosta não Será que eu já posso coletar isso aqui? Deixa eu ver Já posso? Vamos ver Vamos fazer aqui Esse teste aqui Vamos ver Vamos ver agora Vamos ver agora Só terminar esse aqui Ainda tem o Necronek Que a gente vai ganhar Várias opções De craft De runa E olha pra você ver O Necronek dá mais Mano Então ele já Ó Vou te dar opção de craft Aqui já que você tá fazendo Necronek Tá ganhando mana E você ainda tem uma runa rage Aqui Um 7 runa rage Que é bom pra cara Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver nós vamos testar As funções que a gente vai ganhar Vamos lá Aqui ainda tem a questão dos portals dos mundos Você começa a ganhar umas grinds E aqui você também começa a ganhar outros prêmios Basicamente você vai ter que fazer Para finalizar o portal do assalto Ok não tem muito erro Você pode fazer um Que você vai ganhar esse primo aqui E vai começar a ganhar uma grandstone Ok Eu vou usar uma grandstone Para ganhar outra Para depois começar Usar o suporte de alguém Conquistar o nível 3 Conquistar o nível 5 Olha isso daqui maluco Eu tô muito curioso Para saber que tipo de grind Vai vir aqui pra mim Gema né Maluco Imagina se vier uma gema dessa de speed Ou até mesmo de HP por cento Ou algo assim Você tá louco velho Você fala Dois anos de raid 5 Para tirar uma dessa Você tá louco Isso é muita muita coisa Bom Além de tudo Nós ainda temos prêmios Como Cristal mágico puro Para te ajudar a comprar As pedras de reavaliação A pedra de reavaliação em si O Amunculus Te dando 300 cristais Pô Tá na mão né E ainda tem um pegamento Light Darks Bom Não tem muito mistério As missões Eu acho que não adiantou ler tudo Porque é muita missão E coisa muito básica É só você ler Faça o rank S Ah Faça o rank S Faça uma pedra de reavaliação Faça um núcleo Parará 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 Né Bom Torre de ascensão Isso aqui não tem erro É só você fechar à toa Só fechar à toa É muito simples Até o torno a mal conta Eu não sei se aqui tem que ser raid É não Pronto Ah não No modo difícil Ok ok Um hora você chega lá também Não precisa ficar nervoso também não Tá Esse prêmio não é um prêmio mensal né Então não é igual a própria tua Ah eu tô perdendo mais um lendário Não velho Olha que você completar você vai ganhar Então mais um lendáriozinho aí Pra todo mundo né Free lendário Mano Muito muito bom Mais uma vez a galera reclama Fala da Kamechouzi Não sei o que Mas assim Eles tem as falhas dele Mas eles estão investindo no game A real é essa Ok Vamos ver se sente aqui de base Já é uma ótima runa Speed e taxa Ok Podia ter no máximo né Maluco Quanto que eu tenho que farmar Pra tirar uma runa dessa daqui Mil caralho Essa aqui já não foi tão boa Você se arrumou pra Speed Tem essa aqui Ficou a pior dessa até agora Não sei se a outra Nem foi pior Sério? Duas runas de HP E uma de Speed É sério isso? Não Você tá trolando Não Nem fuder Nem fuder Maluco Eu juro Eu juro Eu passei dois anos Farmando dragão Pra tirar uma runa dessa Uma E que o pot Tipo sei lá Uma vez Speed Pra mim eu já tava assim Rindo à toa Tá ligado? Chorando de alegria Véi Para Não, não, não Esse aqui tá muito tardado Eu já tô vendo Que aquela gema Lá vai ser tipo de Speed Tá ligado? Bom Tá aí Free runa Pra todo mundo Free, free E não sei se todo mundo Vai pegar Speed e HP também Não sei gente Não sei Posso ter dado cagada Pra caralho também Não vou mentir Não sei Mas Puta que pariu Que drop é esse Tipo assim Pra ir te entregar Isso tá bom Você vai falar Você vai falar Mas você tem muita runa Não sei o que Eu tô comemorando A grande maioria dos plays Porque eu vou repetir pra vocês Eu passei por muita conta Eu já olhei muita conta E eu te garanto Você pode visitar a maior parte Das contas do SW Você não vê uma runa dessa aqui A Countdowns te deu 6 Tá Vamos lá A 1, 3 e 5 Ok Tem Tem Você faz Agora Na 2, 4 e 6 Runa de HP roxa E ainda uma de Speed roxa Eu parei numa conta Que o cara tinha 2 zonas De farm E tinha 1 a 5 estrelas Que tinha sei lá 12 de HP Tá ligado? Agora é lógico Que eu vou depender de sorte Vamos ver Vamos ver se a runa é macumbada ou não Lembrando que se a runa é macumbada ou não Lembrando que se a runa é resistência Eu quero também Porque tem 2 móveis Que me interessam muito De valente com resistência Muito Que é a Arp de luz A magia de luz E a colina Já me fodeu Mas ok Pelo menos esse aqui Eu ainda ganhei dessa vez Não tem problema não Tá bom Vamos fazer a macumba aqui Acho que eu não posso abusar da soft não Se já não estamos contando Só já deixa você ir pra poupar depois Será? Se a runa é 2 vezes no HP Que ou até mesmo 2 vezes com muita resa A vida fica boa Mas eu gostaria que fosse uma só HP Vamos ver se a gente consegue HPzão Vai 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 Cola ou não é runa? Mais 5 ou mais 6 Você tá me trollando A macumba não tá querendo funcionar Vai HP Retiro tudo que eu disse As zonas são macumbadas Provavelmente eu não vou usar essa runa pra mais nada Mas ainda assim Pra quem tá no início do jogo É uma boa runa Né? Bom Mais uma vez Gostaria de criticar alguns pontos da come to us Como a segurança Dos hackers e tudo que aconteceu Mas elogiar que eles também estão tentando fazer o trampo deles Pode criticar Você pode ficar bravo comigo Tanto que você quiser Eles estão tentando Tá ligado? É claro que pode ser tipo Ah eu tô te dando um miezinho aí Pelo mie que tá acontecendo Mas também depende Porque por exemplo Aconteceram os hacks E ao mesmo tempo Eles já foram banidos Então assim Não foi uma coisa que rolou E continuou rolando Igual por exemplo Eu jogo pub E tá tipo assim O dia inteiro que você vai jogar pub Tá tendo hack CS Ou outros jogos também Então Tem o mérito deles também Então vamos lá boys Mais uma vez muito obrigado Quem acompanhou até agora Um abraço pra todo mundo Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever no canal Era isso Tamos junto Valeu Fui